Espero que estão a gostar das minhas conversas com o Pedro Maia e também com o Joe Sáquio sobre o rever de 2016, obviamente que são a opinião pessoal deles, mas também como estão muito envolvidos na nossa comunidade e não só, sabem, devem saber do que é que estão a falar e têm essa experiência pessoal. Agora vamos continuar a apresentar imagens de uma coisa que eu também sei muito bem. São do nosso estúdio, de gente a nossa, onde nós tivemos a nossa festa de Natal com muitos amigos que por cá passaram, aliás, do tempo não estar assim muito bom, no dia em que realizamos o nosso evento anual aqui no nosso estúdio. Fiquem aqui com mais algumas imagens e também mensagens de Natal. Jovem Oeste Convivemos com muitos dos nossos convidados nos estúdios de Gente da Nossa em Toronto. Convivemos com muitos dos nossos convidados. Depois de se servirem do buffet que oferecemos, conviveram, foram fotografados por Fun Booth Photography e gravaram uma mensagem de Natal. Olá, eu sou Miguel Domingos, mestre da banda Sagrado Coração de Jesus da Igreja de Santa Helena. Antes de mais eu queria realmente desejar um Feliz Santo Natal a Anel e Pedro, ao César Pedro e ao Mátio Correia que está atrás dessa câmara. A eles, mais uma vez, um Feliz Santo Natal e um próspero ano novo. E a todos realmente da parte da nossa banda, do Sagrado Coração de Jesus, um Feliz Natal a todos e que tenham um ano 2017 cheio de música boa e muitas felicidades para todos. Obrigado. Bom dia, gente da nossa. O meu nome é Michel Jorge, sou a Presidente da Federação. Quero agradecer muito aos nossos membros, aos nossos praticadores e a todos vós na comunidade portuguesa pelo vosso suporte. Boas festas e Feliz Ano Novo. Da família Rebelo, um Feliz Natal e próspero ano novo, para todos os amigos e familiares. Muito obrigada. Feliz Ano Novo e Feliz Ano Novo a todos os nossos amigos e família. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Gostava de desejar a toda a nossa comunidade portuguesa um Feliz Natal. Que muito de bom o Pai Natal vos traga, mas acima de tudo, saúde. A equipa, a gente da nossa, a Nelly, Pedro e ao César, um Feliz Natal também. Um abraço de amizade por todo este apoio que nos deram em 2016 a mim, Pedro Maia e à firma Maia na São Cícero. Só quero deixar aqui um abraço para os dois e para toda a nossa comunidade. um excelente Natal e que o Pai Natal seja muito generoso com vocês. Para muitos, gravar uma mensagem é fácil, mas para outros é um pouco mais complicado. Boas festas e Feliz Ano Novo. Boas festas e Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. 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 Em português, em português, em português, em português. Boas festas e... Marigai em Páscoa, em de Filipe. Que é o melhor que eu posso fazer? Feliz Natal, Ivo Ano Novo! Foi um prazer ter muitos dos nossos amigos aqui no estúdio de gente da nossa para a celebração de Natal, o que nós fazemos todos os anos, incluindo... Happy New Year! Olha, estás adiantado para o ano novo e atrasado para o Natal. Como é isso? Falando bem em festas, tenho aqui as coisas já prontas para a nossa festa de passagem de ano. Ok, eu vou por isso. Isto é para a passagem de ano, não é? É, é já para o fim. Eu acho que a minha coroa está a ficar muito pequenina ou a minha cabeça está a crescer. Uma coisa ou outra, não sei. É muito chique esta coroa. Eu tenho uma coroa melhor do que esta. Aquela eu ofereci-me uma coroa, não sei onde é que ela está. Tenho que pôr aqui também o meu. Isto é para a festa de Natal, mas eu já estive a apresentar. Isto é para o ano novo. Temos a apresentar festas de Natal, mas é já para a nossa festa de ano novo. O nosso champanhe, fazemos o chin-chin no fim do nosso programa. Exatamente. Bom, vamos agora apresentar mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. E logo a seguir eu ainda tenho uma conversa com o Tony TNT. O Tony, que é uma pessoa que está sempre por trás dos grandes concertos da nossa comunidade. Gente a nossa agradece às agências de viagem que contribuíram na promoção e venda do Festival de Inverno 2017 em Punta Cana. Agradecemos e desejamos a todos boas festas. Feliz ano novo com muito sucesso em 2017. Feliz ano novo com muito sucesso em 2017. Feliz ano novo com muito sucesso em 2017. Feliz ano novo com muito sucesso em 2018. Feliz ano novo com muito sucesso em 2018. Feliz ano novo com muito sucesso em 2018. Obrigado.